Faça chuva ou faça sol, o Parque Vila Velha exibe sua beleza natural há milhões de anos. E agora, o trajeto mais famoso do parque ganhou um sobrenome especial. Quer descobrir? Então seja bem-vindo a Trilha Arenitos Unimed de Ponta Grossa. Para promover a mudança de hábito e fortalecer ainda mais os cuidados com a sua saúde durante toda a Trilha, o nosso jeito de cuidar Unimed de Ponta Grossa estará com você. Ao desembarcar do ônibus quando você vai começar a Trilha aqui no parque ou até mesmo quando está esperando o transporte no final do passeio, você conta com o primeiro espaço Unimed. Um lugar feito especialmente para você recarregar as energias e, claro, contemplar a paisagem aqui do Parque Vila Velha. A gente sabe que você esquece de passar o protetor solar, ainda mais com esse sol. É pensando nisso que a Unimed Ponta Grossa te relembra de cuidar ainda mais da sua pele. Afinal, esse é o nosso jeito de cuidar. Use a experiência do nosso passeio de hoje para te inspirar. Afinal, qual hábito você vai começar a mudar hoje? O lugar certo pode ser aqui, na Trilha Arenitos Unimed Ponta Grossa. O lugar certo pode ser aqui, na Trilha Arenitos Unimed Ponta Grossa.